Música Olá Brasil, eu estou aqui com o Clóvis Pisa, que no sul de Minas, é o responsável pelo programa Certifica Minas da E-Mater. Clóvis, é muito importante esse certificado porque ele também agrega valor para os produtores no mercado consumidor, que está cada vez mais exigente, não é isso? Sim, às vezes a agregação não vem diretamente em reais por saca, mas vem por uma gestão mais qualificada, vem por um resultado dentro da propriedade e também uma melhor imagem junto aos consumidores cada vez mais exigentes e que esperam ter um café de qualidade e que transporte junto com ele toda uma sustentabilidade na produção. Por conta desse programa, você visita muitas propriedades. O que você tem percebido? A gente está aí com uma florada adiantada e os produtores estão muito preocupados com o valor da saca, que não está agregando muito, não está ajudando nem a cobrir os custos. O que você tem conversado lá na lavoura com esses produtores? Olha, o principal é o produtor primeiro conhecer o seu custo de produção, porque o mercado, infelizmente, muitas vezes, a não ser que ele venha para o viés do café especial e comece a buscar mercados diferenciados para agregar valor ao produto dele e aí uma soma de fatores, ele normalmente vai trabalhar no mercado de commodities mesmo. Esse mercado de commodities, ele não tem como interferir no valor de venda, mas ele tem que fazer todo um trabalho dentro da sua propriedade para baixar ao máximo os seus custos, desde que seja uma diminuição racional desses custos, para que ele consiga produzir e sobreviver na atividade. Eu acho que o momento é pensar em sobrevivência e não pensar em crescimento. Com relação à florada, nós tivemos uma florada antecipada que é um grande ponto de interrogação. Na nossa região aqui já aconteceram duas floradas, essas floradas aparentemente pegaram bem, mas a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento. Se elas se mantiverem nas plantas e chegarem à granação, vai ser uma granação antecipada, pode dar, dependendo da próxima florada, que normalmente é uma florada grande, que a gente tem em outubro, dá uma distância entre elas, então nós vamos ter frutos maduros, frutos secos e frutos em granação na planta lá na época da colheita. Isso também vai ser um facilitador para a sobrevivência da broca nas lavouras de café, porque você teve uma idade onde esse grão ficou fácil para a broca se locomover de um grão do outro dentro da lavoura e daqui uns dias nós vamos ter frutos em condição da broca atacar. Ok, muito obrigada. Essas foram as dicas do Clóvis Pisa, que é responsável aqui por uma região muito interessante, que já aderiu ao Certifica Minas e que tem trabalhado com diferencial de organização e administração das propriedades. Até semana que vem.